Pois é família, o Ellison, Teto e vários outros rappers dessa nova geração são rappers que conquistaram visibilidade de ambas as formas aí, cada um com seu conteúdo próprio mas a verdade é que as prévias tem estourado muitos rappers né o Ellison é um dos grandes artistas aí do presente momento no Nordeste emplacou o Hit Cabra da Peste, que já conta com mais de 2 milhões de visualizações e automaticamente também temos o Teto aí que soldou o Hit M4 né que já conta com milhões de visualizações também a real é a seguinte, o Ellison soltou uma prévia né, pra gente falando algumas coisas aí sobre o Teto e a gente vai falar sobre isso aqui hoje pra vocês então aí se você quer divulgar no maior canal de trap do Brasil que é o canal Marcos dos Anjos chama lá no e-mail marcosdescontato.com, fecha seu react, fecha seu trampo com a gente e tudo mais beleza? Então chama lá no e-mail marcosdescontato.com, react story com esse tipo e segundo link nada mais dentro do meu contato pra divulgação também se você quiser fazer react stories e coisa assim, chama lá no e-mail demorou? Então vamos começar aí com o vídeo, fechou? E rapaziada, antes de começar aqui eu queria pedir vocês pra se inscrever no meu projeto novo que é o meu canal de Free Fire, canal meio quilo Free Fire, beleza? O canal já conta aí com quase 10 mil inscritos, então quem puder tá se inscrevendo vai tá fortalecendo demais o meu trampo, segue nós lá, demorou? E vamos meter macho aí, o primeiro link na descrição Rapaziada, bagulho é o seguinte, ó o Wellington soltou uma prévia pra gente lá no seu Instagram que é de uma música com um espirro ou sem espirro que leva o nome de Vou Passar o Teto coisa do tipo, se você não viu essa prévia eu vou deixar ela passar pra vocês aí agora, tá ligado? Viram aí rapaziada, aí ó, pra vocês verem aqui ó Aí, essa foi a frase que viralizou na internet e fez com que a prévia viralizasse bastante também Vamos falar a real pra vocês muita gente tá levando em consideração isso aí de uma forma negativa ou seja, de comparação entre ele e o teto A gente já teve uma polêmica envolvendo a questão de novo teto que foi até abordada pelo teto no seu Instagram que eu vou até deixar passar pra vocês um pedaço do vídeo aí sobre esse novo teto e coisa do tipo que o teto mesmo falou, tá ligado? no seu Instagram Vou me passar uma versão aqui tem um bagulho que tá na minha garganta, tá ligado? Tá lá daqui, ó Aqui Primeiramente, salve salve a todo mundo da live aí fundo do meu coração queria agradecer a vocês por fazer sempre o corre acontecer, tá ligado? por sempre estar me mandando mensagens aqui mas eu queria falar um bagulho aqui, mano queria só dar um desabafo, tá ligado? nada diretamente pra ninguém nem nada do tipo tá ligado? porque eu gosto de calar a boca da rapaziada com o meu trabalho, tá ligado? com o que eu faço de melhor que a música, tá ligado? mas, porra, mano tá foda, leio ultimamente eu tenho visto, mano tipo todo mundo, tá ligado? a maioria dos moleques agora, tá ligado? isso é foda, mano isso é foda eu algumas pessoas eu admiro isso e na maioria das vezes está acontecendo é sem tipo no espontâneo, tá ligado? mas porra tudo que acontece hoje, mano ligam o meu nome a tal coisa, tá ligado? ligam o meu nome a tal a tal parada, tá ligado? que peraí que eu me concentrei aqui, rapaziada foi mal é eu tô vendo vários moleques aí aparecendo, tá ligado? fazendo o que deu certo pra gente, tá ligado? e eu queria passar uma visão pra esses moleques, mano tá ligado? é eu queria falar pra você, mano que faz música que vende seu trampo na internet, tá ligado? que seja você, mano crie sua arte em base do que você é, tá ligado? em base do que você é não não em base de que deu certo pra outra pessoa, tá ligado? tipo assim o que deu pra mim não dizendo que não vou dar pra você, tá ligado? mas se baseiem na sua arte, mano tá ligado? no seu interior, mano coloca pra fora o que você precisa gritar, tá ligado? o que você precisa falar, mano eu tô vendo isso que está me revoltando, mano vários moleques fazendo essa parada, tá ligado? e colocando o meu nome nas coisas, mano tipo, arte do cara é arte do cara, Alec, tá ligado? a minha arte é minha arte, mano o que eu vendi pra vocês foi eu, tá ligado? ele tem outra parada pra vender a pessoa tem outra parada pra vender os moleques que estão fazendo música tem outra parada pra vender, tá ligado? então a minha visão é essa, mano eu não tô chateadão com esse bagulho que ficam falando ah, é o novo teto é novo não sei o que é novo não sei o que porra, Alec cada artista tem seu diferencial, galera tá ligado? cada artista é uma pessoa, mano tá ligado? vamos deixar essa porra pra lá, mano tá ligado? vamos viver vamos dar atenção pro trampo da galera que merece, tá ligado, mano? pro trampo da galera que tá se doando tá colocando a sua alma na parada, tá ligado? minha visão era só essa mesmo pode crer mudando de assunto aqui agora queria falar que eu tô trampando pra caralho em cima das paradas que tá acontecendo, tá ligado? eu tô muito tô muito ansioso, mano muito mesmo pra caralho pra poder apresentar a vocês os meus trampos aí, mano vocês não tão ligados quanto que tá perto disso acontecer quanto que eu tô me doando nisso quanto que eu tô colocando 100% de mim nisso mais e mais a cada dia, tá ligado, mano? eu já me arrepiei muito ouvindo minhas músicas e eu tô lido pra que esse momento aconteça com vocês, mano tá ligado? vocês sintam o que eu sinto, mano tá ligado? é isso é isso, mano eu tô um pouco sumido daqui também, né, rapaziada? viajei esses dias tirei as caras daqui botei as caras de novo, tá ligado? mas eu tô mó bem, mano tô mó bem com minha família com meus amigos, tá ligado? tô sempre rodeado de pessoas que querem meu bem de pessoas que tão no mesmo corre que eu, tá ligado? isso é muito foda, mano eu nunca parei pra ter essa visão aqui depois de vários acontecidos, mas eu fico feliz que eu tenha conquistado o meu espaço da parada que eu fiz, tá ligado? da forma que eu fiz pode crer salve, salve meus manos aí que tão na live aí, pô tá ligado? crime, me escrevei já é... então é isso, rapaziada a visão que eu tinha pra dar era só essa só bela live pra dar essa visão, tá ligado? a vocês bora parar pra ouvir, rapaziada e colocar menos o meu nome o nome da galera que tá no hype pra poder dar essa ênfase à galera, tá ligado? vamos dar ouvida ao som da galera, mano vamos ouvir o som vamos ouvir a personalidade vamos ouvir a personalidade da galera, tá ligado? vamos ver o que o cara coloca na música o que o cara fala, tá ligado? tá ligado? isso é muito foda, mano isso já foi explicado principalmente pelo meu canal tá ligado? e por mim que isso é uma forma de querendo ou não é estourar novos artistas, né? quando a gente coloca novo teto novo não sei o que automaticamente o algoritmo do YouTube ajuda a gente a subir aí um react de um artista não famoso então comigo é utilizado assim porém outros artistas estavam utilizando isso como alguma espécie de alavancar sua carreira de forma, vamos dizer que regular entendeu? eu não vou ficar explicando muito isso que eu já expliquei quem viu, viu quem não viu, só procura tá ligado? mas a real é a seguinte muita gente tá falando ó, o cara tá querendo ser maior do que o teto acredito que não, tá ligado? até porque se a gente for aqui no Instagram tá ligado? do Edson vou abrir aqui pra vocês aqui agora a gente vai ver o seguinte ó o Edson a gente vem aqui seguindo e daí é a gente ver que ele segue o teto tá ligado? não sei se o teto segue ele deixa eu ver o Edson tá ligado? o teto também segue ele então rapaziada é uma parada que tipo assim não tem por que o cara fazer uma música de ah, eu vou ser maior que o teto pra querer hypar ou estourar tá ligado? talvez eu ache que só foi uma questão de referência em relação a procurar também ser um artista grande um artista valioso tá ligado? um artista crescente também que corre atrás dos seus trabalhos e coisas do tipo e automaticamente eu penso com isso dessa forma beleza? é claro que as pessoas sempre vão tentar enxergar pro lado da treta e o lado da polêmica principalmente pro nome do Edson que já é um nome relacionado ao nome do teto beleza? mas rapaziada fiquem tranquilos eu conheço o moleque tá ligado? troco ideia direto com ele é um moleque visionário também tem muito a conquistar na cena o reflexo disso tá aí também na sua música cabra da peste que você vai ver aqui já conta com mais de 2.6 milhões de visualizações em duas semanas então pra mim o moleque tem muito muito, muito, muito mesmo a crescer no cenário beleza? e crescer de forma normal orgânica e sem precisar falar mal de ninguém então comenta aqui embaixo qual que é a opinião de vocês sobre isso sobre a prévia eu achei uma música foda possivelmente vai crescer bastante também eu quero que vocês abordem um assunto sobre isso passa sua visão aqui embaixo eu quero saber o que vocês tem a dizer então já comenta aqui que eu quero saber a sua opinião mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já tá ligado já se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo não deixe de me seguir nas redes sociais primeiro link na descrição nada mais é que meu contato pra divulgação se você quiser fazer react stories e coisa do tipo chama a gente lá no e-mail marcosenscontato arroba de mil.com então é nós tamo junto e até o próximo vídeo